E aí família, bora lá fazer uma coxinha da asa laqueada o nome assusta, mas é muito fácil de fazer e fica deliciosa eu vou fazer a nossa coxinha na airfryer mas você também pode assar no forno o importante é que ela tem que ficar bem sequinha e bem crocante e agora bora lá pro passo a passo aqui eu tenho meio quilo de coxinha da asa meia colher de sopa de sal rasa que tem suco de meio limão meia colher de sopa de colorau meia colher de chá de alho que tem meia colher de chá de açafrão da terra, tá? e eu vou colocar umas pitadinhas de gengibre em pó agora eu vou misturar gente, o que vai deixar esse frango uma cor mais bonita essa mistura do colorau com açafrão da terra quem quiser usa pimenta, tá? gente, eu não usei eu já pré-aqueci a panela o frango também já tá sem gelo é muito importante estar em temperatura ambiente, tá? gente, é importante a pele, tá? porque ela vai deixar nosso frango crocante tô regulando a panela com 180 graus por 40 minutos pra cozinhar devagar pra coxinha ficar bem sequinha e crocante já tá aqui há 25 minutos eu vou dar uma chacoalhada porque agora a gente vai fazer a calda enquanto ele pega a cor um quarto de xícara de chá de molho shoyu meio dente de alho espremido meia xícara de café de vinagre e meia xícara de café de mel um pedacinho de gengibre mistura a gente vai deixar ferver começou a ferver, abaixa o fogo vai engrossar lentamente gente, tem um cheiro bem forte, tá? eu já vou tirar o gengibre dar uma chacoalhadinha tá vendo? eu abaixei mais a temperatura porque o frango já tá quase pronto pra ficar pronto junto com o molho e é muito importante que a calda e o frango estejam quentes na hora de misturar então se a calda ficar pronta antes do frango deixa ela com o fogo desligado e um pouquinho antes de tirar o frango dá uma monada nela e aí sim mistura porque ela endurece muito rápido e desse jeito dá certinho gente, vocês vão ver que vai começar um cheiro tipo queimado é que ela tá chegando no ponto tirar nosso franguinho a pele tá bem sequinha o frango tá ó crocante demais olha a consistência do molho na verdade é uma calda ó bem quente que vai jogar em cima do nosso frango desce pouco mas não é, tá? se a gente não deixar ela assim bem grossinha ela escorre um pouquinho de gergelim se você não tiver você pode colocar amendoim fica bom um pouco de salsinha e a nossa estrela a cebolinha olha que delícia que beleza e esse frango fica de lamber os beiços de lamber os dedos de lamber até o osso porque é delicioso e não esquece de dar aquela força pro canal comentar, curtir, compartilhar se inscrever ativar as notificações porque eu espero você na próxima receita e é